Ela me mostrou, quando eu fui fazendo o Dale Carnegie, o quanto eu tinha de potencial e que estava guardado e que nem eu sabia que eu tinha. Eu não acreditava em mim. E com o aumento da autoconfiança, eu vi o quanto eu era capaz. E através dali eu fui galgando novos desafios e fui crescendo, tanto na empresa como depois nos treinamentos e hoje em Dale Carnegie. Eu falo que é o antes e o depois de Dale Carnegie. É outra Ivone.